E aí galera do youtube, beleza? O que que eu falava e falava dos players com mais um vídeo no canal E dessa vez trazendo Minecraft online parte 3 E vamos começar aqui frenético né, como sempre, vamos colocar nossas armaduras, como eu ensinei pra vocês né. O último vídeo passado foi com Zeus, que vai ser agora meus vídeos zoeiro, vai demorar mais agora, vai demorar mais. Vai demorar mais um pouquinho, parece que é vídeo zoeira, sabe, vídeo zoeira é zoeira. Nós sempre começa primeiro pegando um, já pegando, ai 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 ai. onde é que eu tô não sei a ninguém vai ver se essa partida não é oi tá porra e o último 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 eu tenho filho da mãe não de uma mãe e vão ficar fodinho agora né sacané né ficar fodinho e bom vamos pegar com graveto vamos fazer uma espada de de iron é é ela só deixa eu ver isso daqui vai cinco de dano 6 somar e ficar com esse a beleza chover nós precisamos só de uma calça uma calça que é simples de fazer o que é um capacete e a tia vai agora são os vagabundos e nós vamos tentar pegar aquele baú ali gente eu sei que não tem nada mas vamos tentar e assim que faz um capacete é olha fundinho olha estamos fundindo chá e temos bombeiro vai nossa que bosta e é eu tô tentando melhorar em no sky wars né de cá pra lá tudo dá pra dizer que eu tô melhorando não nada a ver irmão e por enquanto disso e né vamos já começar frenético e nem eles né só falo já um dia tipo esse manicreste que vai ter participações especiais né tipo zeus no e tipo no primeiro no segundo episódio já teve participação especial que é do zeus e aí nossa já tem um sei sei lá eu não sei o que eu vou precisa que precisa aí beleza e olha que tinha cá não não tia não não é bem assim que a gente tá na moção da arena legal bem louco e eu vou colocar aqui ó para não cair e eu tô com medo de cair aqui dá um tropeço legal e aí você tá falando porque eu tô pegando esses áreas não vou precisar e vai saber né e olha o filho da mãe a mãe inteligente ultimamente cara e aí vai tomar no rabo e ainda a partida em nove minutos vamos lá não matamos ninguém não matamos ninguém mas ninguém nos matou como assim não entendi e tem sete de players ainda e a metade dos players já tá e deixa eu ver já tá no meio já já deve tá no meio todo mundo mano mas será que nós vamos pro meio vamos pro meio vamos pro meio e aí e aí vai ser um pouquinho difícil né mas nós temos que ir enquanto isso é até uma parte aí né batalha naval inaugurada ai leque não os caras tão fudindo fudindo cara um hit uns dois hits já me mata os caras já tão e aí ainda melhor eu ir pra outra ilha é mano seja mais esperto seja mais esperto porra lá 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 ia 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 vai tomar no rabo e aí e aí e aí mano os caras já estão prontos para nos atacar então quer dizer que eu vou morrer e aí a gente não tem muita esperança de nós ver esses 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 caras não os caras fudindo que é o que vai apelar mesmo aí ó os caras já estão até encantado então cinco já estão cinco né cinco cinco carinhas estão online agora online online e aí é online na partida né a tentar já e nós temos que ser reforçado a beleza de 20 aíro cara nós estamos melhorando já mentira se nós ganhar é por bobeira olha espero que vocês escrevam espero que vocês escrevam se ou se vocês quiserem tá cara e aí e no canal o craft e vai é também no craft que é nosso parceiro é você sabe o craft lá e isso esse carinha do canal né o espaço o ex-membro do o raio deixa para lá agora agora sai reto o google craft pode participar do nosso do meu dos meus vídeos pode ter participações especiais né como eu acabei de dizer né porra eita tiozão eita cusão eita cusão eita cusão tiozão é difícil demais tiozão cusão Vou morrer tiozão Vou morrer Esse é o tal do mula Ai Mas vou morrer mas vai valer a pena Pelo menos eu vou morrer Por merda Ai não vai tomar no cu Vai tomar no cu Vai tomar no rabo Eles me viram Jerônimo Vamos Eu vou conseguir É gente Recuando A vida de malandrão acabou Aposto que não foi o cu de sua mãe Na moral gente Eu tô com medo agora Peguei uns três Uns dois diamantes Só pra fazer uma Uma espada rapidão Primeiro eu vou comer Não é óbvio Agora eu vou Fazer uma craft table Não tem necessidade isso Pra fazer nossos Dima Tô com medão gente Tô com medo Pelo menos vai dar empate Nessa merda Quero que dá empate Quero que dá empate Quero que dá empate Essa partida Tá durando muito tempo Os caras que tá vindo Os caras vêm Tava vindo pra cá Mas desistiram Falar assim Porque eu sou Tão bom Que eles desistiram Que eles desistiram Oh cara Ah tiozinho Cai Eu voltei É gente Não vai valer a pena Sabe por que não vai valer a pena Porque eu só tenho poucos blocos Ai tiozão Preciso de mais blocos Tiozão Quanto a zoeira Acabou Sumiu Ai tiozão Ele vai vir Tiozão Ah não Que viagem é essa Véi Eita cuzão Eita tiozão Eita tiozão Vai filhão Morreu Pra que agredir Ah Que leque Que louco Matei Gente Matei O cara Que tava Possuído Possuí O cara Não tá nem Acreditando Mais Falta um minuto E eu quero Vencer essa partida Já tá No papo Morreu Morreu Um minuto Os caras Os caras vão Possuir alguma coisa Que medo Ficção Nessa merda Como eu venci Ah galerinha Ah galerinha Voltei Esqueci Bom Eu tô jogando Mega Sky Wars Mega Sky Wars Empate Tô com 10 Tô com 10 Então quer dizer Que É isso mesmo Ainda bom Vai demorar Uma hora Essa partida Mas vou Deixar Nos melhores Lances Né Ah tiozão Mano Vai tomar No cu Você pediu Pra tomar Cara Mas Como sou gente boa Não vou fazer isso É o vermelho É o único Que não foi atacado Oh Vamos voltar lá Na mineração Que eu vou ter Que pegar uma coisa Ah para tio Eu quero Eu quero passar Para Prontinho Pronto Estou acabando Seus pau no ralo Ah mano Aqui não tem diamante Começa na pobreza Essa merda Eita Porra Nove de diamante Só posso se sentir A ne Eita Cusão Eita Eita Cusão Tanto diamante Na moral Tem muito diamante Explorou aqui tudo Então Eu estou sentindo Uma treta Eita Eita Cusão Deixa eu me proteger Eu sei porque Todo mundo está fudindo Aqui Ah mano Para Vem Pronto Final Nossa Muito Dima Cara É muito Dima Ah é mesmo Mas eu vou ficar Fui Iron Fui Dima Que é o que Não interessa Para você Palhaço Minerando Muito chato Pra cacete Foda-se 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 Ai Tá muito chato Aqui Mas Valeu a pena Vai morrer Vai morrer Vai morrer Morreu Ah Trouxo Mexe comigo De novo Vai Mexe comigo De novo Vai Mano Nossa equipe Tá Tá Aqui Tá Tio Mano Cê é burro Não faz de ouro Mano Ouro é uma bosta Deixa eu fazer um peitoral Uma calça Um capacete E falta mais de Mais alguns Tio Deixa eu pegar mais alguns Ali Rapidão Vai demorar um pouquinho Mas Vai valer a pena Esse vídeo Espero Veja Já fiz Já peguei O suficiente Então Pegando aqui Para os caras Não pegar De volta Agora é só Fazer Seas botas Fujima Alec Fujima Vou comprar Uma coisa Que vocês Não vão Vocês Não vão Ficar Sabendo Melhor Vocês Morrerem Errou 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 Ah deixa pra lá Vou usar flecha Quando for emergência Vem Lec Vem Lec Frenético Frenético Cara Frenético 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 E morreu O verde Tá sendo atacado Vamos 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 Os verdes Tá sendo atacado Vai 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 Tio Não tem essa não Não tem essa não Vai 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 Tão sendo atacado Vai 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 Tio Ah não Para Tia Cacete Vai tomar no cu Vai embora Ninguém te quer Pão no cu Sai daqui E Vamos perder Não Esse do time verde Ah, mano Ah, não Filho da mãe me eliminou O filho da mãe me eliminou Vai tomar no ar Vai tomar Ah, um Queria nem ter sido ele Não 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 cheguei a tempo Ninguém sobreviveu Deixa eu ver O único verde Só tão três verde Só sente a A maldade dos caras Mano Eles tão muito fodendo Então tá Tá na hora de usar umas coisas aqui Que eu Eu queria usar Antes Ah, mano Vai, minha vida Tô um pouco fodendo Por agora Pra torre Eu matei Essas merdas Morreu Morreu Ah, leque Tem verde com garra ainda O único Tem mais dois Verde Cara, mano Não vou sobreviver Gente Desculpa aí Por alguma coisa Mas Deixa eu ver Uma coisa aqui Grupo Info Você não faz parte de um grupo Ah, legal Não faço Vou matar o filho da mãe O gato falando Vem, seu retardado Vem 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 Ah, mano Leque 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 Louco Leque Leque Louco Ah, mano Para Ai, que burro Dá zero pra ele Bom, galerinha Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Muito tempo de vídeo Não sei quantos minutos Ou Horas Então Foi esse É o vídeo, né Não é No próximo Minecraft Ou vai ser Ou não vai ser em Sky Wars Mas vai ser em outro mapa E aí, ó Tá vendo aí, ó Sky Wars Blockpad Nós vamos ver Então tá Falou E tchau, tchau